Duas horas e dezesseis minutos e foi aberta em instantes a reunião especial de plenário com a participação por meio de videoconferências de prefeitos de sete municípios mineiros para debater com os deputados o enfrentamento da pandemia no interior do estado. Dados da Secretaria de Estado de Saúde apontam que no mês de maio a velocidade de disseminação da covid-19 foi quase três vezes superior no interior em comparação com o Belo Horizonte. Preside essa reunião o deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia. Prefeito de Muriaé, Ioannis Constantinos, o nosso querido grego, o prefeito de Lavra, José Xerém e também o prefeito de Patinga, Nardiello Rocha de Oliveira. Registramos e agradecemos a presença por via remota dos seguintes parlamentares, deputado Betão, deputado Carlos Pimenta, deputado Celíndice Trocel, deputada Celis Laviola, deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado Orgal Andrada, deputado Elismar Prado, deputado Fernando Pacheco, deputado Gil Pereira, deputado Glaicon Franco, deputado Guilherme da Cunha, deputado Elita Arquínio, deputada Ione Pinheiro, deputada Laura Serrano, deputado Oswaldo Lopes, deputada Rosângela Reis e deputado Zé Reis, além do deputado delegado Eli Grilo. Tendo em vista a organização dos trabalhos, essa presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão ao seguinte ordenamento. Cada convidado disporá de até cinco minutos para suas considerações iniciais. Em seguida, os membros efetivos da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização disporão de cinco minutos cada para seus questionamentos. e os dos parlamentares dos respectivos blocos, na seguinte ordem, deputada Rosângela Reis, que é a presidente da Comissão de Assuntos Municipais, em seguida o vice-presidente, deputado Marquinho Lemos, logo depois a deputada Ione Pinheiro, depois o deputado Fernando Pacheco e, por fim, o deputado Tiago Cota. Vamos, portanto, passar a palavra aos prefeitos. Passaremos, nesse momento, a palavra para as suas considerações iniciais e sua exposição, pelo paso de cinco minutos, o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Carlos Guedes Almas. Muito obrigado, prefeito, pela presença remota aqui conosco. É uma alegria poder ouvi-lo um pouco, falando aí diretamente de Juiz de Fora e trazendo um pouco também da situação e das considerações a respeito da pandemia de Covid-19 em seu município. Muito obrigado, prefeito. Acho que está fechado. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Agostinho Padruz, presidente dessa Casa Legislativa, e a todos os deputados e colegas prefeitos das cidades de Minas Gerais. Na verdade, acho que todos nós temos o mesmo sentimento e vivemos o mesmo momento. Experimentávamos uma possibilidade de começar a viver, nesse último ano de mandato, para cada um de nós, prefeitos, a possibilidade de começar o processo de vencer uma crise econômica gravíssima que é cometer os municípios, mas encontramos logo à frente essa pandemia, essa situação de calamidade pública na área da saúde. E os municípios, eu acho que de forma não diferente, estão vivenciando o aprofundamento também das suas crises econômicas, associada a essa grande crise de saúde pública. A Juiz de Fora experimenta agora, nesses últimos dias, também, apesar dos números sempre mostrarem a Juiz de Fora como um local de uma certa atenção maior por conta dos olhares das diversas regiões de Minas e também com relação ao próprio governo do Estado, por conta dos números que apresentávamos. Mas nós, com um esforço bastante significativo do trabalho da Secretaria de Saúde local, conseguimos, de alguma forma, ir superando cada momento com melhora da disponibilização de leitos no setor público, de UTIs e enfermarias, o que nos iam dando um certo conforto. Mas, nos últimos dias, nos dez últimos dias, nós tivemos um aumento bastante expressivo do ponto de vista das internações, tanto a nível de UTIs como de enfermaria, crescendo 20% do nosso número de leitos ocupados nesses dez dias. Isso demonstra também um crescimento que nós estamos experimentando em todo o Estado. Nós começamos a vivenciar, talvez, agora, um momento mais grave para o Estado, onde a gente vê acontecer, não só em Juiz de Fora, esse agravamento, mas também o agravamento em outras cidades. Nós, hoje, temos 43 óbitos registrados, um número um pouco superior daqueles que é informado pelo governo do Estado. Já ultrapassamos a ordem de 900 casos confirmados. Então, esses números vão demonstrando o tamanho do problema que nós teremos para enfrentar ainda nos próximos dias. Sendo que, até nos últimos, há uns 15 dias, conseguimos, por parte do Ministério da Saúde, avançar aí na habilitação de leitos de UTI. E, hoje, nós conseguimos colocar, em relação aos valores pré-COVID, a ordem de 42% a mais de leitos de UTI no setor público. Bom, mas, fora essa questão toda sanitária, nós temos um grande problema também econômico. E, do ponto de vista das cidades, das médias e grandes cidades, eu acho que isso daí é um dado importante para todos nós, é o fato de que a queda da arrecadação é significativamente grande, em contrapartida dos próprios recursos, com os quais o governo federal sinalizou até agora, são recursos que não vão dar conta das nossas necessidades, uma vez que, por exemplo, no mês de abril, nós tivemos uma queda na nossa arrecadação da ordem de 21 milhões e o repasse feito através da lei complementar 173, nós recebemos bem abaixo dessa cifra. E, agora, no mês de maio, nós também tivemos uma arrecadação, uma perda, uma quebra de arrecadação da ordem de 18 milhões. Então, somando esses dois meses, nós já temos 38 milhões. Com a possibilidade de ingressar como repasse dos recursos federais, são de 54 milhões, nós já vislumbramos aí uma grande dificuldade para, inclusive, manter o pagamento dos funcionários públicos. Nós, que, durante todo esse processo do aprofundamento da crise econômica, com o não repasse de recursos no passado por parte do governo estadual, nós não tínhamos, ainda, além do 13º do ano passado, nós não tínhamos qualquer tipo de atraso com o pagamento do funcionalismo público. A partir do mês passado, e que se concretizou com o pagamento no início desse mês, nós já começamos a escalonar esses pagamentos. Então, estamos vivendo aí uma grande crise, não só sanitária e econômica, mas que, tenho certeza, esse é o sofrimento de todos os prefeitos que ocupam cargos nas suas diversas cidades hoje. Obrigado. Eu acho que o meu tempo está por se esgotar. Muito obrigado, prefeito Antônio Almas, de Juiz de Fora, e congratulando aqui com vossa excelência, porque sei do momento difícil porque passam os prefeitos e as prefeituras, não só com a crise econômica, mas com esta pandemia que nos aflige a todos. Vamos passar agora a palavra para a sua exposição, o prefeito de Patinga, Nardiello Rocha de Oliveira, que terá também o prazo de cinco minutos. Muito obrigado, prefeito, pela sua participação conosco. Com a palavra o prefeito de Patinga, Nardiello Rocha. Pode falar, prefeito. Com a palavra o prefeito de Patinga. Deputado, acho que houve um engano aí, deputado Rocha. Primeiro, boa tarde, mas quem está falando é o prefeito de Lavras. Então, ele abriu o som para mim, talvez ele tenha algum equivocado técnicamente. Nós vamos... Muito obrigado, prefeito. Vamos chamar novamente o prefeito de Ipatinga e solicitar a ele que abra o seu som. Ainda continua fechado, prefeito. O seu... Ah, ok. Agora sim. Com a palavra o prefeito de Patinga. Boa tarde, presidente. Deputado Agostinho, que trouxe. Boa tarde a todos os deputados, deputadas. Na forma especial, nossos amigos prefeitos, que temos sofrido barbaridade, mas Deus está no controle de todas as coisas. Vamos seguindo. Na verdade, a situação de Patinga é uma situação extremamente complexa. Quem conhece a nossa região, o Vale do Aço, sabe que Patinga é uma cidade polo, uma cidade macro, que além de atender uma micro de saúde, composta por 14 municípios, atende também, através do Hospital Massupunha, onde temos 20 leites, neste momento, de enfermaria SUS e 10, de UTI, é uma macro aí já de 35 municípios. E hoje, e Patinga vem se desdobrando no intuito do atendimento, principalmente no que se refere ao número de leites de UTI, que é o nosso grande gargalo do momento, nós temos o nosso hospital municipal, que tinha 10 leites de UTI, normais, e após a pandemia, nós criamos mais 10 aí, Covid, então, na verdade, Patinga dispõe hoje de 20 leites de UTI, Covid, e de, nós tínhamos 16 de enfermaria, Covid, até poucos dias, conseguimos desdobrar para 40, aí no Hospital Municipal, então, nós temos em torno de 65 leites de enfermaria. Então, hoje, nós temos 100% dos nossos leites de UTI totalmente ocupados, inclusive, temos um paciente que está guardando, ele está entubado, mas ele ainda não ocupou o leite definitivo de UTI, estamos aguardando uma alta antes de colocá-lo no SUS fácil, e nós temos em torno de 80% ocupado dos nossos leites de enfermaria. Já criamos um hospital de retaguarda, não é um hospital de campanha, quando temos equipamentos para UTI, mas já temos 40 leites disponíveis para, se necessário for, nós fazemos deslocamento dos pacientes de menos complexidade para esse hospital de retaguarda, que fica numa escola ao lado do hospital municipal, mas, e Patinga teve ontem uma boa notícia, que é referente ao índice de contaminação, esse é um grande problema do Vale do Aço, nós chegamos a atingir aqui a 1,99, ou seja, praticamente infectando dois, conseguimos diminuir para 1,4 e agora chegamos a 1,05, mas ainda não foi suficiente para nós fazermos aqui a abertura definitiva, por exemplo, do comércio. As cidades vizinhas do Vale do Aço estão com o comércio aberto, caso de Fabriciano, de Timóteo, Santana do Paraíso, em Patinga nós já havíamos fechado somente o essencial próximo a 17 dias e agora, diante desses números que melhoraram no que se refere à taxa de contaminação, mas que ainda tem uns problemas referentes aos leitos de UTI, nós vamos liberar a partir dessa semana apenas três vezes por semana o funcionamento do comércio, segunda, quarta e sexta, de 8 às 18 horas e o desafio nosso aqui é o mesmo dos demais gestores hoje, que é da gente achar o ponto de equilíbrio entre o CPF e o CNPJ. Então, para isso, nós temos buscado junto ao governo do Estado um maior número de respiradores, estamos aguardando esses respiradores que até então não chegaram, disseram que estaria aqui nos próximos dias, mas ainda não chegaram, já respondemos ao governo, já falamos da necessidade e hoje nós tivemos uma ótima notícia, uma benção aqui para nós, nós conseguimos fazer uma licitação por pregão eletrônico e conseguimos comprar dez respiradores e até respiradores que estavam aí em valores em torno de 180 mil reais com os orçamentos para conseguir comprar 60 mil, são todos de alta performance, então nós acreditamos que nos próximos cinco dias nós vamos ter esses respiradores ou seis dias aqui na cidade de Patinho que vai nos permitir aumentar um pouco os nossos leitos de UTI que hoje, neste momento, é o nosso gargalo, faremos alterações no protocolo na próxima semana das nossas unidades básicas de saúde e Ipatinga passa também pela mesma situação financeira que os outros demais prefeitos têm vivido, só para você ter uma ideia, somente o que caiu de receita de abril na cidade de Ipatinga é mais do que a parcela que já veio do governo federal, só de ICMS, então é um gargalo que nós vivemos que é o problema econômico e esse problema da pandemia, mas nós já vamos aí buscando fazer o nosso dever de casa e buscando aí solucionar esse momento e vencer essa dificuldade muito grande que é o COVID-19. e o Vale do Aço hoje, todas as quatro cidades têm índice por milhão de habitantes acima de índice de lockdown, então a situação aqui é complexa, requer um cuidado e um plano de contingência especial do governo do estado, nós não precisamos mais de conselho não, nós precisamos de plano de contingência, muito obrigado. Muito obrigado do prefeito Nadiel Rocha, vamos passar agora a palavra ao prefeito de Uberaba, ex-parlamentar desta casa por três mandatos e cumprimentando e fazendo com que vossa excelência marte um pouco da saudade dos tempos que esteve aqui nesse plenário, é uma alegria recebê-lo de forma remota, o amigo Paulo Pial para a sua exposição. Com a palavra ao prefeito de Uberaba, Paulo Pial. Bom, meus colegas, eu sou o primeiro ao presidente da cruz, alegria de tornar aqui virtualmente essa com muita alegria a passar parece que estamos tendo um problema com a conexão dos seus áudios e imagens que estão chegando aqui até nós. Vamos tentar novamente. cargas seja realmente um ambiente bastante complexo, mas quero trazer aqui os dados de Uberaba. A pandemia foi instituída pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março, mas antes de 11 de março Uberaba já com a televisão já começou a preparar o nosso plano de contingência público e privado foi estabelecido, foi reservado hospitais privados especificamente para o Covid e dentro do público também hospital especificamente para o público, então um hospital privado outro para o público, com isso nós organizamos a nossa rede hospitalar, ficando vários outros hospitais para não atender o Covid, para não haver contaminação, então acredito que isso tenha sido um acerto da nossa parte aqui. Os dados de Uberaba são dados bons, nós temos hoje 16 óbitos e 450 casos positivos, com uma testagem que ela não dá diferente da testagem mineira, ela é baixa, a gente sabe disso, mas não estamos longe da média de Minas, aliás, estamos até acima da média mineira e portanto acreditamos que os dados nossos estão dados bons, então são dados, eu diria, até confortáveis para a cidade de Uberaba, porque as medidas tomadas foram medidas muito duras, fizemos vários decretos de isolamento, no início nós evidentemente permitimos os serviços essenciais funcionarem normalmente, as indústrias, nunca fechamos nenhuma indústria na cidade, como também a agricultura funcionou naturalmente, tivemos restrições aos serviços e ao comércio, acredito, cada um com a sua realidade, hoje nós ainda contamos com as clínicas de saúde atendendo apenas a urgência e a emergência, porque para não pressionar os laboratórios e não pressionar os leitos de UBI evidentemente até de enfermaria e portanto é claro que tem doenças fora do covid que elas precisam ser assistidas, então urgência e emergência forte, mas as clínicas de saúde ainda funcionam sob restrição, as academias elas estão há 90 dias fechadas em Uberaba, há uma pressão muito grande em cima agora do prefeito e do comitê técnico-científico para que eles operem sob condições restritivas de higiene limpeza desinfecção temos aqui os bares e restaurantes funcionando ainda de maneira precária não pode haver consumo no local ainda nem para bares nem para restaurantes também é uma pressão muito grande para a gente abrir um pouco sob condições escolas todas fechadas como está em Minas Gerais inteiras algumas feiras também estão com restrições de funcionamento nós tivemos agora o credenciamento de 20 leitos de UTI pelo Ministério da Saúde isso veio realmente uma hora precisamos de mais credenciamento de leitos de UTI porque a nossa curva é crescente a nossa vizinhança aqui tem casos expressivos estou a 100 quilômetros de Uberlândia que hoje tem mais casos positivos do que Belo Horizonte estou a 160 quilômetros de Ribeirão Preto que está mais ou menos uma situação semelhante a de Uberlândia então a gente está aqui nesse meio com muita preocupação exatamente por causa do contágio mas eu queria entrar numa seara o tempo vai importando é muita coisa para falar mas eu queria entrar numa seara agora das leis e das regras nós tivemos aqui uma intervenção do Ministério Público Federal e da Justiça Federal que chegamos ao ponto de pedir a suspeição de um juiz federal que entrou no processo administrativo Supremo Tribunal Federal Tribunal Regional Federal disseram que problema de administrar Covid é dos estados e dos municípios então uma interferência tivemos um problema com a conexão do prefeito Paulo Pial vamos ver se ele retorna não parece que caiu a conexão vamos passar a palavra mas estamos ao ponto de ter de pedir parece que voltou vamos ver não problema com o prefeito perdemos a conexão vamos passar então a palavra para o prefeito de Muriaé em seguida nós retornamos ao prefeito de Uberaba Paulo Pial vamos passar a palavra ao prefeito grego Ioannes Constantinos pelo prazo de cinco minutos para nos trazer um pouco das informações de Muriaé e das do momento que passa o município com essa pandemia de Covid-19 grego com a palavra por favor boa tarde presidente me ouvem bem sim muito bem boa tarde a todos os colegas prefeitos cumprimentando o prefeito doutor Antônio Almas de Juiz de Fora da nossa macro região cumprimento os demais colegas prefeitos e prefeitos Muriaé faz parte de uma macro região com 94 municípios e é uma das regiões que vem tendo um crescimento acelerado de infectados pelo Covid no estado de Minas Gerais temos uma proximidade com dois estados estamos aqui na fronteira do norte do estado do Rio de Janeiro com o sul do estado Capixaba somos cortados por diversas rodovias BR-116 BR-356 importantes rodovias com alto fluxo de pessoas e desde o dia 20 de março já vai para 90 dias estamos convivendo com os desafios impostos pelo coronavírus em Muriaé Muriaé é uma cidade polo no setor de saúde e isso nos traz muita preocupação porque o coronavírus é uma doença desconhecida ainda de toda a ciência onde ela se manifesta de maneira muito customizada cada paciente reage de uma maneira não há um protocolo único para todos os pacientes e o que nós observamos o plano de contingência elaborado pela GRS que é a gerência regional de saúde sediada numa cidade próxima a nossa de Muriaé que é a cidade de Ubar é um plano de contingência que prevê 26 leitos exclusivos para atendimento de pacientes covid 26 leitos de UTI dos quais cinco pertencentes a uma fundação que trata exclusivamente de pacientes oncológicos então é importante dizer que cinco desses leitos ficam reservados para pacientes que venham a ser infectados por covid mas que precisam ser pacientes oncológicos e há uma preocupação nossa porque o que que nós observamos o plano de contingência na verdade ele não criou o novo os leitos ele simplesmente pegou os leitos existentes para todas as patologias e reservou parte desses leitos para o covid nós temos uma enorme preocupação com o colapso do sistema de saúde na nossa região sabemos que muitos serão infectados infelizmente muitos perderão as suas vidas mas o que nós enquanto gestores e aí parabenizo a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais por abrir esse canal de comunicação com todos nós que estamos nas pontas pois nós precisamos de medidas urgentes para criar novos leitos pois não podemos admitir que no nosso Estado pacientes morram por falta de assistência e pacientes morram por não poderem adentrar dentro do sistema de assistência hospitalar não poderemos impedir óbitos mas temos que nos unir para que evitemos ao máximo o colapso a ponto de pessoas virem a óbito por falta de assistência hoje os leitos reservados dentro do plano de contingência da GRS foram leitos que foram retirados de outras patologias e infelizmente a população não parou de sofrer de AVC de problemas cardíacos renais etc e tal temos urgentemente uma necessidade de ampliação de leitos especial de UTI na cidade de Muriaé para atender a microregião muito obrigado pela oportunidade muito obrigado prefeito parabéns pelas medidas que tem tomado mas nós sabemos que esta pandemia tem causado graves problemas pelo mundo afora e não seria diferente também em Minas Gerais e no interior de Minas vamos retornar a palavra então ao prefeito Paulo Pial para que ele possa concluir a sua fala em seguida nós vamos passar a palavra ao prefeito de Lavras José Xerém mas agora com a palavra o prefeito de Uberaba lá diretamente do Triângulo Mineiro Paulo Pial parece que tem um problema no seu áudio perfeito tem que abrir o áudio não tem que ser o áudio tem que ser aí mesmo daqui nós não conseguimos abrir em seguida então nós nós estamos fazendo um contato lá já para para a abertura do áudio bom vamos passar então ao prefeito de Lavras em seguida nós retornamos ao prefeito de Uberaba cumprimentando então ao prefeito de Lavras José Xerém me lembrando aqui do seu querido irmão foi colega conosco aqui por vários mandatos no parlamento Fábio Xerém e leve também a ele o nosso abraço e os nossos desejos de sucesso também aí Xerém com a palavra o prefeito de Lavras José Xerém Boa tarde Boa tarde dos outros representantes da Assembleia Lavras não diferentemente dessas cidades tem sofrido com epidemia nos últimos 15 dias nós tínhamos poucos casos nós tínhamos em torno de 25 e dobramos agora chegamos a 50 casos infelizmente tivemos sete óbitos mas como falaram os outros prefeitos a preocupação maior é oportunizar tratamento aos cidadãos de Minas Gerais e se eles vão sobreviver à epidemia sobreviver ao coronavírus precisamente não cabe a nós mas é a obrigação nossa como gestores oportunizarmos o tratamento Lavras tinha 20 leitos de terapia intensiva e esses leitos frequentemente com 90 100% de ocupação infartos AVCs pneumonia casos agudos de obstrução e cirurgias e o que os hospitais nos ajudaram a fazer na realidade nós criamos nesse momento mais 12 leitos mas através de remanejamento das instituições o hospital Vaso Monteiro criou sete leitos para enfrentamento do covid a Santa Casa mais cinco leitos de enfrentamento do covid e nós agora com esse aumento do número de casos a epidemia realmente interiorizou em Minas Gerais é uma doença grave de altíssima transmissibilidade ela transmite com muita rapidez e esses grupos de risco todos os pacientes de Lava foram únicos que faleceram e todos do grupo de risco nós precisamos e eu já solicitei ao secretário Carlos Eduardo e a presidente da minha SIGA aqui regional mais respiradores e mais monitores eu tenho condição de aumentar hoje em 80% da capacidade de atendimento de terapia intensiva porque o que oportuniza ao paciente de covid a diferença entre viver ou morrer agora nesse momento os casos grátis são os respiradores então conversei com a Regina que é a presidente da nossa SIGA e ela ficou de tentar conseguir para mim até pelo menos sexta-feira mais dois respiradores e mais dois monitores porque atualmente eu fiz duas licitações para a compra de respiradores e elas deram um deserto a presidente então não apareceu ninguém então agora a gente precisa da influência da Assembleia da influência do governo do estado de Minas Gerais do secretário de Minas Gerais junto ao governo federal que atualmente tem os respiradores e tem os monitores para o aumento dos leitos para que a população de Minas Gerais do interior do sul que diminua todas as vertentes de Lavas e da nossa região que nós também atendemos o amigo nós precisamos realmente de respiradores e monitores então nós temos corpo médico suficiente para isso nós temos hospitais credenciados para isso então o que nos falta nesse momento são mais oito respiradores pelo menos e mais oito monitores que a estrutura física já existe só que nós não conseguimos nem sequer adquirir inicialmente teve oportunidade mas esses valores absurdos de respiradores poderiam levar a questionamentos que no futuro fatalmente aconteceriam então nós não conseguimos comprar respiradores a 233 mil por um outro lado que a Assembleia pode nos ajudar demais realmente os deputados os senhores especificamente é que atualmente nós estamos entrando em falta de medicações que são usados em terapia intensiva noradrenalina bloqueadores musculares são remédios que realmente salvam a vida das pessoas não estou nem discutindo um aumento novamente 600% então um remédio chamado pancorona custava 9 reais está custando 98 uma noradrenalina que mantém a pressão do paciente está custando 2 reais está custando 14 13 12 reais então esses aumentos absurdos alguém precisa também tomar conta disso para esse momento não pode ser a posterior precisa ser agora eu queria sugerir a vossa excelência aos membros da comitê e da Assembleia o secretário Carlos Eduardo já tem um entendimento pessoal da universalização dos atendimentos médicos então por exemplo eu tenho um ótimo centro cardiovascular na minha cidade mas eu tenho que transitar para Varginha 120 quilômetros com paciente de um hospital para outro centro onde eu poderia fazer nós temos a mesma empresa que faz o tratamento oncológico que presta o serviço oncológico pelo SUS em Varginha na cidade lá mas eu tenho todos os dias que levar 20 30 pacientes se nós pudéssemos nesse momento da epidemia aqueles locais em que tem a condição de fazer o atendimento sem transitar com os doentes de risco seria extremamente importante então de repente nós temos um credenciamento de uma ressonância de uma tomografia que leva muitos pacientes a transitar entre os hospitais e instituições que vai diretamente contrário ao enfrentamento da epidemia que é diminuir os deslocamentos e aglomerações então isso seria extremamente importante extremamente pertinente a isso e eu quero só finalizar aqui presidente parabenizar o governador Romulo Zema pela tecnicidade que tem atuado pelo secretário Carlos Eduardo ele tem nos ajudado mas nós precisamos agora de efetivamente de mais equipamentos eu tenho certeza da boa vontade da honestidade deles que nos orgulha políticos corretos e honestos trabalhando que é a característica de Minas Gerais mas nesse momento a região de Labras do sul de Minas precisa de respiradores e monitores e eu gostaria que o senhor levasse essa ideia junto com a presidente deputada Rosângela para nós diminuirmos essa transição de pacientes nos próximos seis meses que vai ajudar demais a economizar um pouco e a diminuição de transmissibilidade porque eu sou médico sou urologista tenho um enfrentamento junto ao comitê da UFA que nos ajuda muito nunca vi nada tão transmissível com tanta capacidade de infectividade igual ao coronavírus e para o grupo de risco ele agudiza leva uma situação respiratória grave e a oportunidade de tratamento faz tudo diferente muito obrigado presidente parabéns desejo super toda a sorte e toda a colaboração para os mineiros respondo a você muito obrigado prefeito Dilavra José Xerém alegria também poder revê-lo e participar conosco aqui desta audiência saudar também de forma remota estamos acompanhando pela pelo pelo sistema remota deputado Andréa de Jesus deputado Leninha também o deputado Gustavo Mitre deputado Charles Santos deputado Oswaldo Lopes deputado Betinho Pinto Coelho deputado Coronel Henrique e deputado doutor Jean Freire vamos retornar agora ao prefeito de Uberaba Paulo Pial com muita alegria com a palavra o prefeito Paulo Pial bom agora me ouvem sim estamos ouvindo bem com alegria maravilha desculpa aí foi um problema técnico nosso aqui mas eu vou completar aqui bem rapidamente bom primeiro dizer que a gente está aqui numa região Uberaba tem seus 350 mil habitantes mais os da região 700 mil habitantes então é para esse público e a nossa rede hospitalar aqui atende e hoje temos uma rede ocupada em 26% dos leitos de UTI e 11% dos leitos de enfermaria destinados ao COVID portanto a gente está aqui aproximadamente mais ou menos confortável nessa questão de ocupação hospitalar exatamente fruto de uma ação conjunta da prefeitura da comunidade um esforço do isolamento do distanciamento evidentemente um esforço da higiene limpeza e assim por diante agora eu estava dizendo aqui das interferências do Ministério Público Federal da Justiça Federal isso acaba nos atrapalhando muito na nossa prerrogativa de prefeitos que podemos tomar medidas e queria que presidente indo para o final dizer que nós somos muito cobrados hoje eu tenho certeza que cada prefeito para que a gente flexibilize impostos taxas multas não cobre multas da população dos empresários isso é uma demanda que ela é para todo mundo então se nós temos que flexibilizar o ISSQN se temos que flexibilizar o IPTU se nós temos que ser mais condescendentes na aplicação de multas e temos que ter porque o momento é um momento especial um momento de guerra mesmo de excepcionalidade também nós precisamos da flexibilização flexibilização das cobranças dos tribunais de conta da União Tribunal de Conta do Estado Receita Federal por exemplo eu tive ontem o meu FPM bloqueado por uma questão de PASEP que estamos tentando identificar a origem desse recolhimento do PASEP nem sabemos ainda a Receita nem nos informou quer dizer na época de guerra tudo isso tem que ser flexibilizado então nós temos que flexibilizar para baixo para os cidadãos como também governo federal e governo estadual o Tribunal de Conta do Estado também tem que flexibilizar as coisas para baixo porque o momento é de excepcionalidade ou é de extrema excepcionalidade então se eu tivesse de fazer um pedido é essa compreensão as regras as leis na guerra elas mudam e se a gente não tiver essa compreensão de mudar as leis na guerra que estamos vivendo a gente fica pressionado com a falta de recursos pressionado pela comunidade para abrir pressionado pelo Covid pela contaminação então isso não é justo com essa leva de prefeitos que estão aí agora com a responsabilidade muito grande em cima dos ombros e eu quero chamar atenção aqui também para terminando para o pós-Covid então nós temos aqui dados do Sebrae presidente que dizem que são 800 mil negócios em Minas que vão arriar são 2 milhões de empregos que vão ser provocados de desempregos que vão ser provocados pela Covid evidentemente que é um problema econômico e social misturado e as prefeituras que por enquanto essa fase dessa cobertura dessa perda de receita que tem vindo do governo federal eu pelo menos me inscrevi tem consequências também mas me inscrevi que eu tinha que me inscrever para nós vieram 36 milhões de reais em 4 parcelas mas de qualquer maneira isso é finito dinheiro do governo federal também ele é finito e nós estamos aqui com uma possibilidade de postergar o processo eleitoral desse ano isso também nos aperta no final porque imagina eu não tenho mais eleição e quem perder a eleição ou não tiver reeleição vai ter um período muito curto de transição isso vai criar um transtorno evidentemente para nós porque ninguém acerta 100% então tem que ter uma compreensão do governo do estado do governo federal para esse momento como nós prefeitos temos que ter compreensão para com os contribuintes para com os cidadãos então é uma corrente então não adianta vir alguém querer cobrar leis em cima querer cobrar regras em cima porque volta a repetir termino na guerra que estamos vivendo as leis tem que ser flexibilizadas e diferenciadas fica aí o meu recado obrigado presidente muito obrigado prefeito Paulo Piau pelas palavras pelas considerações iniciais nós vamos agora passar a palavra aos membros da comissão de assuntos municipais e regionalização eu já quero inicialmente já parabenizar a presidente deputada Rosângela Reis também ao deputado Marquinhos Lemos vice-presidente a deputada Ione ao deputado Fernando Pacheco e ao deputado Tiago Cota por esta importante iniciativa que traz aqui prefeitos de cidades polos do Vale do Aço da Zona da Mata do Triângulo da região sul e com isso consegue nos mostrar um pequeno jogral uma pequena análise e um pequeno retrato da situação do coronavírus em nosso estado passamos então a palavra a deputada Rosângela Reis que é a presidente da comissão de assuntos municipais para os seus questionamentos pelo prazo de cinco minutos com a palavra a presidente que eu cumprimento aqui deputada Rosângela Reis quero saudar o presidente da Assembleia Legislativa deputado Agostinho Patrus quero te parabenizar presidente pela sua atuação frente aos trabalhos desta casa legislativa que tem trazido essa preocupação com a proliferação da pandemia primeiro na região metropolitana de Belo Horizonte o qual foram ouvidos e tivemos várias reuniões com a comissão de saúde deputado Carlos Pimenta e o governo do estado e também a Assembleia Legislativa juntamente com todos os deputados envolvidos e propondo vários projetos de lei vários requerimentos ao governo do estado então eu quero aqui te parabenizar frente a esse trabalho quero aqui também saudar o deputado Carlos Henrique que está assumindo aí os trabalhos da presidência quero agradecer por estar realizando esse debate nesta comissão esta comissão de assuntos municipais que eu faço parte que eu presido no momento eu não posso estar aí quero agradecer o meu colega deputado Marquinhos Lemos porque eu faço parte do grupo de risco e tive esta semana a infelicidade da notícia de ter um dos componentes da minha assessoria que fez o teste que fez o teste e detectou positivo e está internado com dificuldades de respiração também com dores no peito e isso para nós é muito ruim é uma vez que nós já estamos aí buscando aí iniciar os trabalhos aí na assembleia então quero aqui saudar os prefeitos que também nos honram com as suas participações para que nós possamos aí conhecer mais a situação e a realidade do interior que cada um de vocês vem trazendo quero saudar o senhor Odelmo Carneiro Leão prefeito de Uberlândia o senhor Antônio Carlos Guedes Almas prefeito de Juiz de Fora o deputado ex-deputado colega prefeito Paulo Pial prefeito de Uberaba saudar também o Greco prefeito de Muriaé saudar o José Xerém prefeito de Lavras e gostaria de te pedir que enviasse também um abraço ao seu irmão deputado Fábio Xerém nosso colega aí na assembleia legislativa grande deputado grande atuação que nós tivemos juntos e quero saudar também o prefeito Nardiello Rocha da cidade de Patinga quero agradecer todos os membros da comissão de assuntos municipais deputado Marquinhos Lemos deputado Fernando Pacheco deputado Aione Pinheiro deputado Tiago Cota e os demais deputados que estão participando pelo Zoom aqui nesta reunião eu quero aqui deixar antemão que essa preocupação que nós estamos tendo agora da interiorização da pandemia nos municípios que hoje já tem mais de 580 municípios atingidos nós temos que buscar realmente soluções e essas soluções é a intervenção junto com o governo do estado e junto com o governo federal eu quero aqui agradecer ao governador do estado na liberação de 15 respiradores para o município de Patinga e eu sei também que foi autorizado vários municípios para o atendimento infelizmente nós estamos frente a uma situação grave que é a disseminação desse vírus e nós temos que buscar soluções concordo plenamente com o prefeito greco quando ele fala que nós não podemos admitir que pacientes morram por falta de respiradores nós temos que buscar soluções em meio a pandemia eu sempre trabalhei e sempre tenho falado também sobre a realidade dos municípios economicamente os municípios não podem privar da economia nós temos muitas pessoas que dependem da economia mas primeiro em primeiro lugar nós temos que zelar pela vida então nós temos a preocupação também da situação dos empreendedores das pessoas que dependem dos seus empregos e que precisam trabalhar precisam levar o seu sustento o seu pão de cada dia para as suas casas e eu quero aqui deixar também o programa do governo de Minas Minas Consciente que depois de várias reuniões com o secretário Carlos Eduardo da saúde do estado foi apresentado junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico o programa para que os municípios tomem paulatinamente uma posição de poder dar abertura aos seus comércios de voltar a normalidade às empresas também mas temos que fazer reserva e quando o governador coloca que isso depende de cada prefeito porque cada prefeito conhece e sabe a realidade local dessa situação da pandemia então essa é uma é uma sugestão que eu deixo é que os prefeitos também busquem flexibilizar os serviços nas suas cidades e que esses serviços possam vir a cada dia e é monitorando mesmo a cada momento eu quero deixar aqui deputado Carlos duas perguntas é uma pergunta para o prefeito de Muriaé e a outra pergunta para o prefeito de Juiz de Fora gostaria de saber prefeito qual que é a sua visão sobre as consequências da reabertura do comércio e a pergunta que eu faço para o prefeito de Juiz de Fora é o ministério da cidade é o ministério da cidade da saúde já habilitou aproximadamente 31 leitos em Juiz de Fora destinando mais de 4 milhões para o seu custeio durante 3 meses o que a prefeitura precisa para efetivar a ampliação desses leitos com a palavra com essas considerações presidente obrigado deputada Rosângela passo então a palavra para fazer uso com a resposta o prefeito Antônio Almas de Juiz de Fora é basicamente o que eu gostaria de esclarecer a deputada Rosângela Reis e de pronto também a todos que fazem parte dessa reunião é que Juiz de Fora tem atuado efetivamente a partir exatamente com esses leitos que foram ativados é bom esclarecer como a senhora não é da região então só não tem essa informação eu vou passar para a senhora agora que antes da pandemia nós tínhamos 108 leitos no sistema de saúde público e mais 90 leitos no sistema privado hoje nós temos 157 leitos habilitados no sistema público e nós temos com isso 78% em média de ocupação hoje dos leitos públicos em Juiz de Fora sendo que antes nós já tínhamos com esses 108 leitos que tínhamos uma ocupação da ordem de 90% 95% se não fosse o trabalho de buscar habilitar esses leitos junto ao governo federal a partir inclusive da interveniência também da secretaria de estado a nossa o nosso sistema de saúde já teria colapsado há muito tempo há pelo menos 20 dias atrás isso é fruto de um trabalho realizado incansável por parte da secretaria municipal de saúde articulando-se através da superintendência regional aqui da macro região sudeste e com isso conseguindo essa habilitação que ocorreu há poucos dias o processo que a gente já vinha discutindo desde o início lá em março ele se tornou realidade agora há poucos dias depois no processo o processo de habilitação ele só se tornou realidade depois que nós teríamos já colapsado utilizamos leitos que ainda sequer estavam habilitados para poder prestar assistência adequada à população de Juiz de Fora e de uma parte da Mata Mineira lembrando que Juiz de Fora é sede de uma macro região com 94 municípios e sede de uma micro região com 24 municípios então nós respondemos com uma população de mais de 1 milhão e 600 mil pessoas hoje como sede de macro região e somos a única cidade é bom que isso daí também fique porque não ficar nenhuma dúvida que não temos qualquer compromisso com nenhum discurso ideológico no enfrentamento da crise é que nós somos o maior município de Minas Gerais a aderir o plano Minos Consciente porque entendemos ter nessa ação do governo do estado uma possibilidade de proposição de uma ferramenta para que pudéssemos construir do ponto de vista macro regional e não especificamente a partir da realidade municipal uma forma de atuarmos de forma atender todo o interesse da macro região através de uma ferramenta que deve ser construída a nível de macro região ou melhor dizendo ainda a nível de estado então eu acho que não sei se consegui responder a vossa excelência a inquisição a pergunta feita mas estamos também à disposição para qualquer outro esclarecimento obrigado prefeito Antônio me parece que foi feita também uma pergunta ao prefeito grego da cidade de Muriaé eu pergunto se o prefeito grego está em condições de responder a deputada Rosângela Reis boa tarde boa tarde prefeito prazer falar com o senhor meu líder qual que seria a mesma pergunta eu repasso a palavra deputada Rosângela Reis para reforçar a pergunta que foi direcionada ao prefeito de Muriaé também sim presidente eu quero fazer a pergunta ao prefeito de Muriaé grego e quero anteriormente ratificar aqui que essas perguntas elas vieram do deputado Bartô eu estou apenas transmitindo essas perguntas do deputado Bartô qual a sua visão sobre as consequências da reabertura do comércio boa tarde deputada Rosângela Reis obrigado pela pergunta cumprimento os demais membros desta videoconferência as consequências da reabertura ela tem é uma moeda de duas faces tem o o risco de um maior aceleração do contágio do coronavírus no entanto tem um outro aspecto positivo que é o fomento da economia local Muriaé hoje em diálogo com o CDL Câmara de Dirigentes Logistas estabeleceu um horário reduzido para funcionamento do comércio hoje em nossa cidade ele está funcionando do meio dia às seis da tarde com as devidas regras de distanciamento uso de máscara número restrito de pessoas dentro dos estabelecimentos conforme a metragem quadrada útil de cada estabelecimento então são essas as medidas que foram adotadas pelo comitê técnico gestor do coronavírus em Muriaé agradeço a plena participação e a resposta de imediato dos prefeitos de Vigifora e da cidade de Muriaé pergunto a deputada Rosângela Reis se ela se dá por satisfeita com as respostas me dou por satisfeita presidente e eu gostaria de fazer uma pergunta da minha parte ao prefeito de Ipatinga ele não está presente na vídeo mais deputada está bem está bem tudo bem obrigado está bom presidente obrigado passo a palavra agora ao vice-presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização membro efetivo da comissão deputado Marquinhos está aqui presente em plenária boa tarde senhor presidente quero também cumprimentar nossos colegas deputados que estão assistindo por via remota e parabenizar e ao mesmo tempo também poder cumprimentar aqui os prefeitos que participam com a gente nesta reunião especial eu primeiro parabenizar e também demonstrar nossa solidariedade a todos os prefeitos não só os que estão aqui participando mas a todos aqueles que de forma responsável não tem medido esforço para no enfrentamento desse coronavírus eu quero aqui de forma especial já que ele não está participando mas já justificou a sua não participação por outros motivos cumprimentar e demonstrar nossa solidariedade ao companheiro prefeito de Telflatone Daniel Sucupira assim como foi falado aqui por alguns prefeitos é importante que nesse momento em que nós estamos vivendo que não deixemos ser levado para a politização do vírus e transformando isso numa bandeira eleitoral muito mais preocupado com as eleições que ainda nem está definida a data se ocorrerão em outubro novembro ou dezembro mas já transformam a questão do vírus muito mais numa disputa eleitoral e esquecendo que estamos falando de vidas e vidas que dependem muito das ações de cada prefeito de cada político de cada cidadão cidadã em seu município então quero aqui deixar bem claro que Daniel Sucupira que tem enfrentado não só o vírus com muita responsabilidade com muita determinação mas acaba tendo que enfrentar também essa disputa antecipada das eleições desse ano e eu tenho certeza que o povo de Teoflotone saberá reconhecer quem de fato está preocupado com a vida quem de fato está preocupado que o vírus não se propague em seu município e não cause tanto danos às famílias de Teoflotone e quem de fato está mais preocupado com as eleições que estão por vir então Daniel Sucupira você tem não só da minha parte mas de muitos colegas nossos aqui sabe a solidariedade e a certeza que nós confiamos que você tem feito com muita responsabilidade com muito compromisso com o povo Teoflotone e com muita determinação o enfrentamento ao coronavírus queríamos estar aqui falando hoje que poderia estar mantendo Minas Gerais com poucas mortes e com o vírus não chegando como está chegando em todos os municípios mas infelizmente senhor presidente parece que o vírus resolveu ouvir o nosso governador e resolveu viajar e está chegando em todos os cantos de Minas Gerais lá no nosso Vale de Ectionha onde a gente ainda poder podia estar falando que o vírus não tinha chegado com tanta força e agora o que estamos vendo é que o vírus está chegando e infelizmente o governo não se preparou para isso o governo ficou o tempo todo fazendo a propaganda de um hospital de campanha aqui em Belo Horizonte que foi feito com muita rapidez e que não está sendo utilizado ainda bem que não está sendo utilizado porque ainda não foi necessário mas esqueceu de ajudar os municípios do interior a se prepararem para a chegada do vírus no interior talvez porque no interior não apareça tanto talvez porque no interior a entrega do que precisa ser feito no interior não vai aparecer na mídia não vai aparecer na televisão e nem nos rádios estamos vendo lá na minha região que é Diamantina que é a nossa regional onde temos dois leitos para atender todos os municípios daquela regional e os dois leitos já estão ocupados e nós temos lá dez leitos só dependendo da habilitação e não conseguiu até agora serem habilitados nós temos mais 78 leitos aguardando a finalização de um convênio para concluir esses leitos colocá-los à disposição e infelizmente ainda não tivemos essa resposta por parte do governo então quero aqui dizer aos nossos prefeitos sabe que nós reconhecemos o trabalho que eles estão tendo a seriedade que eles estão tendo para com o enfrentamento desse vírus nos seus municípios não é fácil fazer o que nossos prefeitos têm feito eu quero aproveitar aqui e passar aqui a duas duas perguntas que qualquer um dos nossos convidados prefeitos podem estar respondendo que foi encaminhada pela a nossa colega companheira deputada Leninha existe um plano de segurança alimentar deputado seria importante direcionar a pergunta para um dos prefeitos eu não sei se ele se ele está ainda pode ser para o prefeito de Uberaba que existe um plano de segurança alimentar para a população em seu município ele é adequado e suficiente para o combate à covid-19 a prefeitura municipal está comprando da agricultura familiar e fornecendo para a população urbana se sim o volume é suficiente para atender o cenário do combate à covid-19 então ela me fez aqui me encaminhou várias perguntas mas devido ao tempo eu vou me ater só a essas duas e não posso deixar aqui de registrar que foi me encaminhado também uma pergunta do companheiro colega deputado Selin Citrossel para o prefeito Nardiello só que o prefeito de Patinga parece que não está mais com a gente não sei se ele já voltou é que a pergunta seria direcionada ao prefeito de Patinga como não está mais online eu acho que não adianta aqui fazer a pergunta mas é isso que a gente tem a falar e mais uma vez desejar muita sorte e saúde aos nossos prefeitos para que continuem nessa luta no enfrentamento ao vírus e principalmente ao enfrentar aqueles que acham que uma eleição vale mais do que a vida de muitos e muitos cidadãos e cidadãs em nossos municípios Obrigado deputado Marquinhos Lemos vice-presidente dessa comissão passo a palavra então para sua resposta prefeito de Uberaba Ok bom muito obrigado pela pela pergunta deputado Marquinhos deputada Leninha também que foi participante bom nós temos sim um plano de segurança alimentar aqui sim em Uberaba primeiro que nós transformamos o recurso da merenda escolar em auxílio em cestas dado por cada escola embora não esteja havendo aulas mas todas as escolas de Uberaba estão abertas para um contato estreito com a população que a escola é referência no bairro então esse recurso da merenda foi transformado em cesta básica atendendo evidentemente primeiro as pessoas do Bolsa Família e junto a Secretaria de Desenvolvimento Social nós criamos pontos de contato nos CRAS para toda família também que tiver vulnerabilidade social nós também estamos fornecendo cesta básica dentro de uma ação técnica com vistoria das assistentes sociais você disse muito bem não é momento de fazer política aliás eu não sou candidato à reeleição mas mesmo se fosse não é momento da gente fazer política com o sofrimento alheio mas todos aqui Uberaba que precisam que estão passando com alguma dificuldade família de repente ficou desempregada está sem renda ela tem a sua cobertura Uberaba é uma cidade muito solidária nós temos recebido muita doação também de cestas de material de higiene e limpeza mas a prefeitura também está bancando aquilo que evidentemente não vem das doações agricultura familiar Uberaba e Campo Grande são as duas cidades do Brasil que mais fornece alimentos para merenda escolar nós chegamos a 42% da merenda escolar vindo de compras da agricultura familiar é um índice muito bom queremos até aumentar mais mas é um índice considerado bom aliás a nível de Brasil estamos no topo junto com a prefeitura de Campo Grande e nesse momento agora nós estamos estimulando também por exemplo a cesta básica não vem ovo e a gente tem buscado ovo que é uma fonte proteica da agricultura familiar então leite é outro produto que normalmente não tem na cesta nós estamos buscando a agricultura familiar também um complemento embora seja um produto mais difícil o manejo um complemento para a nossa cesta básica então a agricultura familiar está bastante contemplada aqui e eu tenho dito uma frase deputado Marquinhos enquanto tiver solidariedade humana enquanto a prefeitura tiver algum recurso ninguém passa fome aqui na nossa cidade e ninguém passa falta de assistência médica e evidentemente medicamentos obrigado prefeito Paulo Piau o prefeito da cidade de Patinga ele está ausente portanto uma das perguntas propostas por um dos deputados Marquinhos Lemos ela fica comprometida então eu passo então nesse momento a palavra para a deputada Ione Pinheiro membro efetivo da comissão de assuntos municipais e regionalização para os seus questionamentos pelo prazo de cinco minutos boa tarde presidente boa tarde deputados boa tarde prefeitos bom é uma guerra é uma guerra que nós estamos vivendo o sofrimento de todos nós nós estamos vendo os casos só aumentando presidente eu acho que o caso de Minas é um caso sério mas hoje nós temos a sorte de ter um governador sério que trabalha que tem corrido atrás Zeno secretário Carlos Eduardo Darlan a equipe tem lutado eu escutei muito bem os prefeitos falando a questão de hoje da falta de respiradores de equipamentos gostaria só de lembrar a eles que já foram já estão chegando os adquiridos através da FIEM e da Vale mas eu acho que a nossa luta a grande luta nossa hoje é em questão ao credenciamento de leitos de UTI isso realmente Minas está perdendo e perdendo muito está muito atrás gostaria presidente como esta casa tem assumido um papel de responsabilidade muito grande nesta pandemia não tem sido presente nesta luta acho que o Agostinho tem dado um grande exemplo não só para Minas Gerais como para o Brasil inteiro mas que ele também nos ajudasse a correr atrás dessa luta olha o Brasil hoje já teve aproximadamente 6.500 leitos credenciados de UTI Minas Gerais só conseguiu 403 o senhor vê Paraná tem 11 milhões de habitantes Santa Catarina 7 milhões olha a população que eles tem lá eles tiveram o mesmo número de leitos credenciados a mesma quantidade que em Minas Gerais então isso é um absurdo o que nós estamos vendo é uma falta de prestígio político de Minas Gerais junto ao governo federal então acho que está na hora já falei aí na comissão mas está na hora de nós desta casa assumirmos esse papel cadê os nossos senadores eu não estou vendo o trabalho dos nossos senadores Anastasia Rodrigo Pacheco Carlos Viana na luta para ajudar Minas Gerais gente o caso é sério olha os casos estão aumentando olha de uma semana para outra não adianta hoje ter um espaço físico nós não tivermos esses leitos então a situação é séria vamos convocar vamos convidar chamar esses três senadores junto lá com os deputados federais na responsabilidade nós temos que conseguir já olha no primeiro momento Brasília falava em credenciar sete mil leitos não sei ainda se é o mesmo número mas já foram credenciados seis mil e quinhentos leitos faltam poucos para serem credenciados então nós temos que correr atrás temos que andar rápido atrás desse prejuízo o povo não aguenta o povo está sofrido esse sofrimento nós estou vendo aqui dos prefeitos mas ele é de todos nós ele é do povo mineiro nós não podemos deixar o povo lá do Vácuo do Mucuri do Jequitinhon e aqui da região metropolitana olha o caos que está virando então vamos correr vamos fazer uma audiência rápida eu acho que seja essa semana convidando esses senadores para assumir essa luta junto ao governo federal credenciamento de leitos de TI no mais quero desejar boa sorte que Deus abençoe a todos os prefeitos que abençoe o povo mineiro nessa luta que é uma luta de todos nós obrigada presidente nós que agradecemos deputada Ione neste momento então passamos a palavra para o deputado Fernando Pacheco também membro efetivo da comissão de assuntos municipais e regionalização para seus questionamentos pelo prazo de cinco minutos boa tarde presidente boa tarde uma salvação especial a todos os prefeitos estão presente nessa reunião especial a todos os deputados e deputadas e eu fiquei atento a fala dos prefeitos e pude ver que eles estão todos passando por uma crise sanitária e econômica com queda de arrecadação com ocupação taxa de ocupação dos leitos caminhando para cem por cento que existe um fator geográfico também envolvendo situações como o caso de Mureaé uma cidade vizinha minha aqui em Cataguá nós estamos a 50 quilômetros de distância de Mureaé e a logística também como foi falado pelo prefeito de lá essa questão de ter que se reportar a um hospital essa logística hospitalar isso tudo são fatores que eu acho que daria para ser resolvido de uma certa forma com um planejamento que o Estado pudesse demonstrar como que ele poderia atuar e eu vejo que faltam também muitos exames para diagnóstico muito questão voltada para medicamentos agora estão faltando anestésicos na hora de fazer intubação a gente já está ouvindo falar isso EPIs sempre foi uma dificuldade respiradores e a gente não viu o governo do Estado promover nada no sentido efetivo e aí eu faço a seguinte reflexão será que o governo do Estado mostrou o planejamento plano de trabalho para as tomadas de decisão quando ocorrer um fato de colapso como foi previsto pelo prefeito Grego que poderia acontecer na região será que cidades polos como Uberlândia Juiz de Fora vão ter a possibilidade de instalar um hospital de campanha se ela não comportar haja vista que a referência é para mais de 90 cidades dá mais de um milhão e meio de habitantes e outra coisa são dados do IF de Ouro Preto 92% dos municípios de Minas Gerais não tem o PI são os municípios menores que precisam dos outros municípios de maior de maior porte então faço a seguinte pergunta para o prefeito Almas de Juiz de Fora ele lida com a complexidade muito maior haja visto a população de Juiz de Fora e o entorno que ele acaba tendo que ser referência se ele já foi comunicado da possibilidade de se instalar um hospital de campanha lá em Juiz de Fora porque eu entendo que num momento de pico pode ser que precise não digo que tenha se construído agora não mas já está tudo engatilhado para se acontecer a necessidade esse hospital está sendo montado com prazo para não deixar de atender as pessoas e não deixar para fazer depois que os hospitais já não estão recebendo mais pessoas se for o caso de ocorrer a questão do colapso nos hospitais por não ter lei então eu dirijo essa pergunta ao prefeito Almas presidente uma palavra para a sua resposta o prefeito Almas da cidade Juiz de Fora ok prefeito só teve tirado o mudo nós não estamos ouvindo o senhor agora sim eu não tinha sido ativado aqui agora sim só aproveitando então também para colocar essa questão do hospital de campanha uma sempre uma colocação que retorna na discussão e Juiz de Fora nós temos a certeza de que ainda temos um parque grande de que nos permite a expansão de leitos sem que haja necessidade de partir do zero com a construção de um hospital de campanha nós temos hoje 800 leitos de enfermaria livres na cidade de Juiz de Fora 800 leitos de enfermaria se a gente olhar para o hospital de campanha que foi construído na gameleira o que que esse hospital significa ele significa que lá existem mais ou menos uns 700 leitos se não me falha a memória sendo que esses leitos da sua quase totalidade são leitos de enfermaria com alguns leitos que seriam de unidade não propriamente para agora faltou a terminologia adequada mas é uma unidade intermediária é uma os poucos leitos 28 30 leitos se não me falha a memória no resultado que são leitos intermediários aonde há uma transição do paciente da enfermaria ele fica ali até conseguir que em algum hospital da capital da região metropolitana tenha disponibilidade do leito de UTI para que ele vá qual que é o nosso entendimento em Juiz de Fora é muito mais importante para nós termos a possibilidade de expandir em hospitais como a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora o hospital João Penido que pertence a Rede Femigue o hospital maternidade de Terezinha de Jesus que é um hospital também filantrópicos que atua na cidade a expansão dos leitos de enfermaria nessa nesses complexos hospitalares seria muito mais salutar do que a possibilidade de ter que tirar do chão que só para tirar do chão uma estrutura uma estrutura que é temporária isso a questão de mais ou menos uns 60 dias nós tivemos essa colocação por alguém oferecendo essa possibilidade de edificar um hospital de campanha só para fazer as divisórias colocar um teto em 250 leitos de 3x3 nós gastaríamos perto de 1 milhão e meio para 90 dias então é muito mais fácil você pegar esse 1 milhão e meio e aplicar para ampliar leitos aonde já existe a parte edificada então dentro daquilo que a cidade que a prefeitura pode fazer nós temos feito precisamos sim é que o estado do ponto de vista daquilo que ele possa nos ajudar e como ele fez para a região metropolitana hospital de campanha e pensando na ampliação para a nossa região da mata para a macro região sudeste é a disponibilização daquilo que vai ser importante para que esses leitos possam existir por exemplo o mobiliário camas aquilo que é importante que o espaço já está o que nós precisamos é colocar esses o mobiliário lá dentro então é dentro dessa ótica deputado Fernando Pacheco agradecendo a sua pergunta para o esclarecimento é que nós continuamos trabalhando nós entendemos que dessa forma nós estaríamos servindo melhor a região da macro região sudeste nessa perspectiva de ampliação e sempre preservando o interesse público com relação aos próprios recursos obrigado obrigado deputado Fernando Pacheco pela sua participação neste momento antes eu quero fazer o registro da presença da deputada Ana Paula Siqueira que registra a presença também a deputada Marília Campos deputado líder da maioria deputado Inácio Franco e também registrando presença o deputado Virgílio Guimarães neste momento passo a palavra para o deputado Tiago Cota ele está presente? não deputado Tiago Cota não está presente portanto eu quero agradecer aos membros da comissão aos deputados e deputadas pela participação aos prefeitos que se dispuseram a estar presente dando o seu depoimento esclarecimento das suas ações no combate ao Covid-19 em suas cidades desejando a todos sucesso que Deus possa iluminar a decisão que cada um dos senhores prefeitos tem feito para o bem do seu povo da sua gente cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença do deputado Marquinhos Lemos vice-presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização e dos prefeitos convidados e demais parlamentares pela participação por via remota convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de plenário a ser realizada amanhã dia 18 de junho às 14 horas nos termos do edital de convocação levanta-se a reunião